Doutor Arnaldo, por que estão ocorrendo reinfecções em períodos tão curtos de tempo? Esse é o grande desafio da Covid. Quer dizer, você está tendo, antigamente se falava que a infecção ou a vacina protegeria pelo menos por quatro meses, seis meses em média no começo. Agora, com um mês, a gente já vê reinfecções ou depois mesmo da vacina. O que acontece? O vírus está com a sua maior adaptação possível. O que é o ideal para um vírus? É ele se replicar enormemente, ser absolutamente transmissível e não matar o seu hospedeiro. E é isso que está acontecendo. Quer dizer, muita, muita gente pegando a Covid, mas menos gente morrendo, felizmente, por causa do vírus e por causa da vacina. Está tendo até uma fofoca ainda acadêmica que algumas cepas do Ômicron, as variantes, estão chegando perto da transmissibilidade do que é o sarampo, que é a maior doença transmissível que a gente conhece. Então, quer dizer, esse vírus está aí e vai continuar se transmitindo. E justamente as vacinações para crianças pequenas e terceira e quarta dose para todos, mas não nessa ordem necessariamente, vai bloquear um pouquinho a transmissão do vírus. E é só aí que a gente vai conseguir controlar uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, uma pandemia crônica. Doutor Arnaldo, já se sabe se a vacinação protege contra a Covid longa? E entre os infectados, há os mais propensos à Covid longa? Existe um perfil? Não. Então, eu fiz até uma aula que eu dei para um congresso nacional em outubro passado. Existem dados estatísticos. Então, por exemplo, mulheres de meia idade para mais velhas são mais propensas a ter Covid crônico. Pessoas, independente da gravidade da doença inicial, eram mais propensas a ter Covid crônico. Covid crônico, nem a definição é homogênea nas várias entidades. Mas esses sintomas que podem se perpetuar por um ano, pelo menos, é uma coisa muito debilitante. Então, para não ter Covid crônico, é não ter Covid. E para não ter Covid, vamos vacinar todo mundo e continuar com as medidas protetivas. Então, a ideia é, não dá para saber se eu tenho uma doença leve ou não vou ter Covid crônico. Não. Pode ter. Crianças têm Covid crônico. Então, inimagináveis. Então, enquanto tem Covid, pode ter Covid crônico. O que explica uma maior excitação das pessoas em relação às doses de reforço, principalmente a quarta dose, que muita gente não foi se vacinar? Precisa de propaganda. Veja, nenhuma vacina que a gente faz no calendário de adultos, por exemplo, tem quarta dose. Então, se a gente pensar na hepatite B, são três doses. Se a gente pensar no tétano, por exemplo, é a cada dez anos. Então, quer dizer, é muita vacina, é muita novidade para as pessoas. E aí, precisa lembrar quando que eu vacinei a última. Quer dizer, então, precisa divulgação, propaganda. Então, nada como usar a informática para isso. Mande um WhatsApp, em vez de fazer propaganda de um produto para comprar, veja a sua dose, está na hora, vá para um posto. Isso dá para ser feito. Uma busca ativa, né?